E aí, meus queridos telespectadores, olha que lugar magnífico, eu vim aqui mostrar pra vocês que a gente tanto preserva, olha isso, que maravilha, cara, olha pra cá, dá pra tomar um banho top, velho, olha só. Dá pra tomar um banho, brincar ali de pituzinho e chegar lá dos águas. Muito top, galera, muito top, olha só. Olha só, que lindo, cara, sou apaixonado pela natureza, e você? Nossa, olha isso, cara. O quebrar da água nas pedras é interessante. Isso aqui não é em outro lugar, não, isso aqui é na minha região, tá? Perto de minha casa. Cara, quando tem enchente, a água bate ali, ó, na ponte ali, cara, isso aqui toma tudo, isso. Eu tô aqui no meio do rio, cara, eu tô. Vim pro meio da pedra aqui, eu pulei uma pedra ali, eu vim pra cá só pra ficar aqui pra mostrar pra vocês. Bem pertinho, cara, e eu pensei que eu ia pegar algum peixe pulando aqui, mas, né, nada até agora. Maravilha, é a natureza, cara. Galera, por favor, você que não é inscrito, eu preciso que você me ajude, que é um sonho meu estar aqui, viajando, criando conteúdo, mostrando o máximo de coisas pra vocês, com pouco equipamento. E o que importa é o que a gente entrega pra vocês, é com amor e carinho. Espero que vocês gostem. Por favor, aqueles que não é inscrito, se inscrevam, venham fazer parte dessa aventura do Let's S. Então, fiquem com as imagens do nosso rio. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho